Essa conquista, eu que fiquei gritando, chuta na cabeça, tá? Fui eu que mandei as energias pra sua medalha, meu amigo, você sabe que foi muito incrível participar desse momento, porque você mereceu, a gente sabe que não foi um ciclo fácil pra você, e você deixou a gente ali torcendo de um jeito extremamente tenso, porque passou pela repescagem, aí também tem aquela coisa, né, Marcelo e Álvaro, de você torcer pra alguém que você perdeu, um pouco estranho isso no taekwondo, mas eu queria que você falasse sobre esse momento, assim, um pouco de apreensão, que você não conseguiu ir bem, e aí acabou tendo de torcer pro seu adversário, deu muito certo, né, e no fim, nessa novela, uma medalha no peito muito merecida, né, a terceira da nossa história. Fala um pouquinho, por favor, desse momento, desde o começo, né, da tua trajetória em Paris, até ter dado certo subir no pódio e ter comemorado aí com a galera, como o Álvaro falou, na Casa Brasil. Não, então, a primeira luta a gente já tava sabendo há uns 20 dias atrás, porque o chaveamento é feito por ranking, então a gente já sabia que ia ter uma pedeira na primeira luta, mas ao mesmo tempo, pra mim, eu até falei pro Diego, falei pro Diego, é bom porque se eu ganho essa luta aí, eu vou ficar muito em paz comigo mesmo e a chance da gente ir pra uma final é muito tranquila, ele falou também que aquela primeira luta ali, quem saísse ia pra final, mas passa o filme na cabeça, né, porque aconteceu isso comigo em Tóquio, a gente teve que torcer pro Turco, esse agora que eu lutei com ele, e não deu muito certo, então quando eu saí ali era só tristeza mesmo, fiquei muito triste porque eu tava vendo a cena se repetir, né, ter que torcer com o adversário, que nem você falou aí, às vezes é complicado, não foi tanto porque o Zaid é um cara que a gente sempre tá indo lá na Jordânia, então a gente tem, queira ou não, somos mais próximos, assim, mas tinha que torcer pra ele, tava sendo muito difícil, aperto no coração, mas quando deu certo, eu parei e falei, pô Netinho, não vamos fazer aquilo que a gente fez em Tóquio, cabeça boa, e foi o que eu trouxe ali na hora, e graças a Deus deu certo, né, no meio da luta ali eu até fico pensando, é, coisas que não tem muito sentido, é, tava 0x0 o terceiro round, você falou aí que eu quase mato todo mundo do coração, mas eu pensava muito ali na luta, eu falava, caraca, o pessoal deve tá louco querendo que eu fizesse um ponto, mas graças a Deus deu certo e o bronze veio. Marcelo Romano. Olá, Netinho, parabéns pela conquista. O taekwondo que, Álvaro, classificar pra Olimpíada é quase tão difícil quanto ganhar uma medalha, porque são só 16 vagas e tem o limite por país, diferente do judô. O Brasil só pôde levar dois atletas no masculino e dois no feminino. Ô Netinho, eu queria saber a sua avaliação desse sistema novo, relativamente novo pra essa Olimpíada do Taekwondo, de cada round ter um vencedor. Ficou, pra mim, muito mais emocionante e até mais fácil pro público que não acompanha assistir. Cada round tem um vencedor. Você gosta desse sistema ou você prefere o sistema anterior? Cara, na verdade, esse sistema aí me ajudou bastante. Eu agora não tive esse problema, porque a gente treinou firme pra essas Olimpíadas, mas eu sempre falei pro Diego que foi bem melhor, porque às vezes eu até cansava bastante no terceiro round. Era um ponto fraco meu, então meus adversários, depois do tempo, começaram a ver que eu cansava um pouco mais no terceiro round e às vezes terminava a luta no sistema antigo. Tipo, muitos pontos pra mim e o pessoal vinha buscar só no terceiro round. Então agora eu acho que tá melhor pra mim, porque consigo ganhar ali dois rounds e acabar com a luta, mas às vezes quando tem terceiro aí, que nem numa Olimpíada, tinha que estar muito bem preparado, mas graças a Deus, todo o trabalho que a gente fez foi pra que eu chegasse muito bem e não cansasse em momento algum e graças a Deus deu certo.